Comentou com as amigas que o DJ é bom demais Comentou com as amigas o maneirinho é bom demais É bom demais, é bom demais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha perde mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha perde mais Ela grita, ai, ela grita, ai Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha perde mais Chefe é chefe né pai, chefe é chefe né pai Depois que pega uma vez, a novinha perde mais Fede 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 mais Nossa, que rebrando, pai, tchau, tchau, tchau Uai, seu app de vídeos curtos